Não sei o que virou em mim Para amar-me tanto assim Tanta paciência, tanta misericórdia Me fizeste indesejável para Ti Me escolheste antes que eu dissesse sim Tanta graça eu não pude resistir Me chamaste pelo nome Me compraste com Teu sangue Me fizeste indesejável para Ti Leva-me, Senhor As Tuas câmaras de amor Onde eu me apaixono mais por Ti Leva-me, Senhor Dentro do Teu coração Eu encontro meu lugar em Ti Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Dentro do Teu coração Eu encontro meu lugar em Ti Lai, 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 Lai Lai, Lai, Lai Lai, 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 Lai Lai, 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 Lai Eu Te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir Te amo, te amo, te amo Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro Te amo, te amo, te amo Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro Te amo, te amo, te amo